O Maestro Paulo Henrique Francisco Locomove-se agora aqui à frente das autoridades Já já teremos senhoras e senhores no nosso desfile dos 27 estados A região centro-oeste, já já Posiciona para sua apresentação, sua evolução Posicionando aqui os instrumentos, as partituras Maestro, nós temos aqui um microfone sem rio Se você quiser, é claro, não é, para fazer a sua saudação Só ligar Acho que está ligado Fique à vontade para depois você falar Já já teremos senhoras e senhores da região centro-oeste Do nosso país sendo mostrada Do nosso desfile de aniversário Pois não mais, bom dia Bom dia, bom dia a todos Somos a fanfarra Força da Águia de Cosmópolis Fazemos um trabalho com a comunidade Com o intuito de evangelizar e disseminar a palavra E é claro que o contexto de civismo Que é muito importante hoje Porque a gente está precisando muito do país Vamos começar com uma música Ela tem um cunho religioso Porém, é universal Ou seja, é um hino que todos Qualquer denominação que são cristãos Acreditam nisso, né? Grandioso é isso tudo Vamos lá, gente Obrigada, gente Amém. 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 Aplausos. A população. Aplausos. 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 Brilhantando o nosso desfile que fala dos 27 estados. Daqui a pouco teremos a região centro-oeste. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado pela organização do desfile. Pela recepção de vocês. E esperamos até o ano que vem o próximo convite. Aplausos. Nós que agradecemos. Vamos aplaudir. Aplausos. A gente vai andar para trás. Recuando. Pé que está aqui. 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 Olhando para frente, gente. Olhando para frente, gente. Então... Recuando a plantagem para que nós possamos receber mais intrigantes do nosso...